Olá, hoje eu vou estar testando a plana elétrica da Makita que chegou, tem um vídeo e vou estar deixando o link aí, eu abrindo a caixa Makita, 127V 580W, alemão, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, que vem na Makita vem essa peça aqui, que é para ela estar colocando as lâminas coloca as duas, uma aqui, a outra aqui, para estar amolando as lâminas essa aqui vem para regular, a regulagem das lâminas vem uma chave allen, para tirar e veio uma régua que era para estar um guia que ia adaptar aqui vou estar ligando ela na tomada agora, que ela está desligada vou estar fazendo o teste agora, vou estar passando sempre assim um pouco diagonal, não está passando reto vou deixar o teste aqui vou ver, eu regulei para tirar um pouquinho mais uma passada, já termina aí se você gostou, pode estar deixando o gostei compartilhando aí, com parente e amigo aí lembrando, você tem que estar travando a peça trava a peça, né, e está usando aí protetor, né de ouvido e máscara o que é o que é que está em casa o que é que está a ushar é que é, é muito legal